Fica revogado. Essa aqui é a DIN. Ele revogou o parágrafo quarto. O que ele fez aqui, gente? Ele fez o seguinte. No parágrafo segundo, ele tirou a obrigação do interstício. Ele tirou a obrigação do interstício. E no parágrafo quarto, ele falava o quê? Que você pode progredir, mas desde que tenha o tempo de serviço. Se você tiver o tempo de serviço, você pode progredir. Então, está aqui para vocês. Ele fez isso. Moral da história. Aqui está o relatório requerente, Procurador-Geral do Estado, Assembleia Legislativa, que derrubou o Assembleia Legislativa porque derrubou o veto do governador. Derrubando o veto do governador, muita gente, você pode ter certeza, que foi lá para a classe D. Foi lá para a classe D. Então, está aqui para vocês essa situação aqui. Então, conclusão. Desvendando esse angu aí, cheio de caroço aí, foi o seguinte. Então, o que aconteceu aqui? Só desvendando para vocês aqui o que aconteceu. Então, houve esse questionamento sobre o tempo de serviço de cada classe somente para o cargo de perito oficial. Quando falo perito oficial, estou incluindo os três cargos. Perito criminal, o médico legista e o donto legista. Então, hoje, permanece a redação original da lei, da lei 8.321. Bacana? Vamos lá. Vamos para o parágrafo terceiro, ok? Gente, eu tenho a obrigação de explicar isso para vocês. Não tem jeito, né? Toda a história aqui, aqui está na lei. Se a lei está lá, 8.321, eu tenho a obrigação de explicar todas as alterações e todas as ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, que está sofrendo. Inclusive, essa lei 8.321, nós temos duas ADI. A primeira é essa, que trata sobre o intestício da promoção, intestício da promoção do cargo do perito oficial, que nós já resolvemos. Parágrafo terceiro. O parágrafo terceiro, ele vai falar sobre a progressão vertical. Progressão vertical é o seguinte, progressão vertical é através de níveis. e números, né? Vamos lá. Cada classe desdobra-se em 10 níveis. Falou em nível, progressão. Professor, o senhor falou que 90% da questão cobra isso. Sim, o cara vai copiar esse artiguinho para você, exatamente assim. E na palavra que está nível, ele coloca classe. Pronto, ferrou. Ou nessa palavra que está vertical aqui, ele coloca horizontal. Ou nessa palavra que está progressão, ele coloca promoção. horizontal. Então, essa é, entendeu? 90% das questões que versam desse assunto, eles fazem isso, eles trocam as palavras. Nível, classe, horizontal, vertical, promoção, progressão e assim por diante. De novo, cada classe desdobra-se em 10 níveis indicados por numerais. O outro é letras. Numerais o quê? Arábicos. Essa palavra já caiu em vários concursos públicos, que constitui a linha vertical de progressão e que obedecerá a avaliação de desempenho anual e ao cumprimento do interstício de três anos. Ou seja, quais são os requisitos para progressão vertical, para progressão? Nesse caso, se é progressão, é só vertical. Interstício, qual que é o tempo? Três anos. Interstício mais avaliação de desempenho. Essa avaliação de desempenho anual, só para título, para deixar registrado para vocês, ela está regulada pela Lei Complementar 80. Então, a Lei Complementar 80 é a lei que regulamenta a avaliação de desempenho anual. Bacana? Então, parágrafo terceiro, trata do interstício, que vai ser a mesma regra para os cargos de papiloscopistas, para o cargo técnico de necrópsia e o perito criminal 2. Parágrafo quinto. A carga horária dos cursos de capacitação será considerada como o somatório dos cursos realizados, executuando-se o curso de formação técnico-profissional. Ou seja, ele vai somar todos os cursos que você tem. Nós observamos ali que tem a carga horária requerida para os requisitos das classes. Bacana? E lá diz o seguinte também, olha só. Todas as carreiras, normalmente, elas passam para um curso de formação. Algumas carreiras, o curso de formação já faz parte do concurso. Por exemplo, o meu concurso, que eu era gestor governamental, era uma fase do concurso. E outras, você faz o curso de formação quando você já tomou posse. Quando você já tomou posse, você faz parte do... Quando você já faz parte. Quero falar para vocês o seguinte. Este curso de formação, que está falando no parágrafo quinto, não será incluído para fins de promoção. Não progressão. Promoção horizontal. Bacana. Ok. Vamos lá. Artigo décimo. Aí eu digo para vocês. Este artigo décimo é o artigo do diferencial. Um dos diferenciais do LAC. O cara vai lá, vai baixar a lei do site da Assembleia. Infelizmente, lá não tem a consolidação, os textos compilados da lei. E vai baixar e vai estudar os requisitos. O que acontece? Quero falar para vocês com todas as letras. Preste atenção aqui, gente. Preste atenção. Esse artigo décimo foi totalmente alterado pela lei 10.142 de 2014. Inclusive, foi essa lei 10.142 que transformou os cargos de papiloscopista e necrópsia em nível superior. Então, os requisitos foram alterados. Os requisitos foram alterados. Então, vamos lá. Vamos estudar esse requisito. Artigo décimo. Os cargos de papiloscopista e técnico de necrópsia. Ambos, de nível superior, são estruturados em linhas horizontais de acerto, denominadas de classes identificadas por letras maiúsculas, conforme anexo 4 e 5 desta lei correspondente a 30 a 40 horas laborais, semanais, respectivamente. Bacana. Ou seja, moral da história. Atenção, vem comigo aqui. As mesmas regras de promoção serão aplicadas para os cargos de papiloscopistas e para o cargo de tectonecropsia. Tectonecropsia e papilos têm as mesmas regras de progressão. Vamos lá. Parágrafo primeiro. Vai falar o quê? Quais são os requisitos? O acesso a cada classe deve obedecer o grau de formação exigido, especialidade ou capacitação e ao interstício, conforme segue. Classe A. A formação em curso superior completo nos termos de inciso 2 e 3 do artigo 2º. Artigo 2 e 3 são as regras de requisito para a entrada na carreira, do cargo. O 2 é o cargo de papilos e o 3 é o cargo de tectonecropsia. Classe B. Quais os requisitos? Após cumprir o interstício de 3 anos na classe A, tem que ficar 3 anos na classe A, comprovar a formação prevista na linha A, ou B, conforme segue. Línea A ou B. Primeiro, você sabe o seguinte, que o cargo já é de nível superior. A. Curso de pós-graduação lato senso, nível de especialização. Ok. Então, tem que ter uma especialização. Ou, é um dos dois, curso de capacitação em áreas do conhecimento relacionado às atividades do cargo, que totalize, carga horária mínima de 200 horas. Então, ele tem que ter uma especialização ou 200 horas, mais 3 anos, para ser promovido para a classe B. Professor, vale a pena todo esforço? Com certeza, porque uma vez promovido, você leva esse salário, esse acréscimo salarial, para o resto da vida. B. C. Após cumprir o interstício de 3 anos na classe B, comprovar a formação prevista em uma das linhas abaixo. Ou seja, tem quatro hipóteses. Qualquer uma dessas hipóteses, para que ele seja acrescido, seja promovido para a classe C. Letra A. Outro curso de pós-graduação lato senso, nível especializado. Outro curso. Tem aquele, outro curso. Curso de pós-graduação lato senso, nível especialização, mais 100 horas de cargo horário em curso de capacitação relacionado às atividades do cargo. C. Outro curso de graduação, nível superior, devidamente reconhecido pelo MEC. Curso de capacitação em áreas do conhecimento relacionadas às atividades físicas do cargo, que totalize, carga horária mínima de 400 horas de formação. Então, são quatro critérios para ele sair da B para a classe C. Esses quatro critérios eu falo que é de quê? De conhecimento, o título e mais o tempo. Qual que é o tempo? Três anos de interstício. E agora, professor? Agora o cara está na C, ele quer ir para D. Mais requisito, com certeza. Atenção. Cumpriu o interstício de cinco anos. Então, obrigatoriamente, ele tem que morar lá na classe C. Quanto tempo? Cinco anos. Mesmo tempo relacionado ao perito oficial. Ou seja, o legislador quis tratar com isonomia as carreiras, os cargos das carreiras da Politec. Então, cinco anos. E mais uma das hipóteses. Curso de pós-graduação, estrito senso. Estrito senso, mestre ou doutorado. E nível de mestrado ou doutorado, devidamente reconhecido pelo MEC. B. Terceiro curso de pós-graduação, lato senso, nível de especialização. C. Segundo curso de pós-graduação, lato senso, nível de especialização, mais 100 horas de capacitação em cursos relacionados à atividades do cargo. D. Curso de pós-graduação, lato senso, nível de especialização, mais 300 horas de capacitação em cursos relacionados às atividades do cargo. E. Curso de capacitação em áreas do conhecimento relacionados às atividades do cargo, que totalize a carga horária mínima de 600 horas. Então, está aqui para você todos os requisitos necessários. Para quê? Para ser promovido para a classe D. Cargos, papilos e técnico-necropsia. Bacana? Ok. Isso cai. Parágrafo segundo. A carga horária dos cursos de capacitação pode decorrer de realização de apenas de um curso ou somatório de vários deles. Normal. O curso de formação técnico-profissional não será considerado curso de capacitação para os efeitos de promoção de classe. Parágrafo quarto. É vedada a utilização de qualquer dos cursos mais de uma vez para a promoção de classe. Com certeza. Então, ele tem que usar só uma vez para ele ser promovido. E, finalmente, parágrafo quinto. Nenhum prejuízo a classe, nível, remuneração ou ao exercício do cargo advirá dos papiloscopistas e aos técnicos de necropsia que ingressaram nos respectivos cargos via concurso, cuja exigência era nível médio de formação. Ou seja, o que é esse parágrafo quinto? Esse parágrafo quinto do artigo décimo diz o seguinte. É uma regra de transição. Lá na lei 8.321, lá em 2005, quando a lei foi editada, ela foi publicada, ela foi sancionada, o cargo de papilos e necropsia era o quê? Nível médio. Em 2014, a categoria se mobilizou e conseguiu o quê? A elevação para nível superior. É claro, com essa elevação, é um salário melhor, melhora. O que está dizendo aqui? Uma proteção para a galera que entrou lá no nível médio. Então, está protegendo, está dando um benefício de proteção aqui para a galera que entrou. Por quê? É justo? Claro que é justo. Então, a regra anterior era nível médio. No decorrer, o governo quis mudar para nível superior. Então, essa pessoa está em nível médio, só que para ter a progressão, ele vai ter que estudar. Pode ter certeza. 10A. O 10A vai tratar sobre a progressão. A progressão é sempre vertical. Progressão, nível. E é a mesma do cargo de perito oficial. Cada classe desdobra-se em 10 níveis indicados por numerais que constituem a linha vertical de progressão, que exigirá, como requisito para a progressão, avaliação positiva do desempenho anual e o cumprimento de interstício de três anos. Ou seja, qual é a regra aqui? A regra aqui é muito simples. Tempo de serviço, interstício, três anos. E AD, avaliação de desempenho. AD, avaliação de desempenho. Ela vai ser regulada pela lei complementar 80. E nós temos também o 10B. O que é o 10B? O 10B vão ser as regras de promoção do cargo perito criminal 2, que é nível médio. Esse cargo perito criminal 2 foi extinto pela lei 8.321, que tem um artiguinho que nós vamos falar sobre esse cara aqui. O cargo de perito criminal 2 é estruturado em linhas horizontais de acesso denominadas de classes identificadas por letras maiúsculas, com as letras A, B, C e D, conforme anexos 4 e 5 desta lei correspondente a 30 e a 40 horas laborais semanais, respectivamente. Bacana. Parágrafo 1º vai tratar das regras de progressão. O acesso a cada classe deve obedecer o grau de formação exigido, especialidade ou capacitação e ao interstício conforme segue. A, habilitação em ensino médio completo. Bacana, né? Nível médio. B, os requisitos da classe A, interstício de três anos na classe anterior, mais a capacitação mínima de 200 horas de formação em curso relacionado às atribuições do cargo. Ou seja, 200 horas de curso para ele passar para a B. Para C, os requisitos da classe A, interstício de três anos na classe B, mais a comprovação da linha A ou B, como segue. Ou seja, para o cara ir para a classe C, conclusão de curso superior completo devidamente reconhecido, onde vai ter que ter um curso superior para D, para C, ou capacitação mínima de 400 horas em curso de formação relacionado às atribuições do cargo. Bacana, né? E a classe D? Classe D, para o perito criminal 2. Requisitos da classe A, interstício de cinco anos para a classe C, mais a comprovação da linha A ou B ou C, como segue. Parou um pouquinho. Vamos falar agora de promoção. São quantos cargos? Seis cargos. Três de perito, papilos, necropsia e perito criminal 2. Seis cargos. Padrão. De A para B, três anos. De B para C, três anos, todos os cargos. De C para D, todos os cargos, cinco anos. Fechou. Vertical, progressão, nível, um a dez. Todos os cargos, requisito, interstício, três anos. Depois de três anos, nós temos o quê? Nós temos avaliação de desempenho, AD, avaliação de desempenho. Todos os cargos. Isso é mapa mental. Curso de pós-graduação, Lato Senso, ou outro curso superior completo, devidamente reconhecido pelo MEC, ou capacitação mínima de 600 horas de formação em curso relacionado às atribuições do cargo. Ou seja, essas são as regras necessárias de progressão para o cargo perito criminal 2, que é de nível médio. Parágrafo segundo. Cada classe desdobra-se em dez níveis indicados por numerais, que constitui a linha vertical de progressão, que exigirá como requisito a progressão, avaliação positiva de desempenho anual e o cumprimento no interstício de três anos. Olha que coisa interessante, avaliação positiva. Ou seja, avaliação anual para todo mundo. Aí o papiloscopista foi mal avaliado, teve uma avaliação negativa de desempenho. Aí ferrou. Aí ele vai ser impedido de ter a progressão dele. Então tem que ter uma avaliação positiva. Parágrafo terceiro. A carga horária dos cursos de capacitação pode ocorrer da realização de apenas um curso ou a somatório de vários. O curso de formação técnico-profissional não será considerado curso de capacitação para os efeitos da promoção de classe. É vedada a utilização de qualquer dos cursos mais de uma vez para promoção em classes. Ou seja, o parágrafo terceiro, o quarto e o quinto são as mesmas regras aplicadas tanto por papilos como técnico e para o perito criminal. Bacana? Então fechamos. Então nós fechamos aqui o capítulo primeiro, que é o capítulo mais longo da lei. É o capítulo que é mais cobrado na lei. O capítulo que é mais cobrado na lei é o capítulo primeiro, principalmente a sessão dois, da promoção e da progressão. Bacana? Continuando nossa grande aula, agora a gente vai falar do capítulo dois. O capítulo dois fala do ingresso. Do ingresso. A gente já sabe que nessa carreira, segundo a Constituição de 1988, ele diz que os cargos são providos através de concurso público. no artigo 37, se não me engano, inciso primeiro. O ingresso na carreira dos profissionais de perícia oficial e identificação técnica, Politec e MT, far-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, avaliação psicológica e investigação social. Parou tudo. Parou tudo. Então provimento sempre através de concurso. Por que concurso, professor? Por que essa carreira? Porque esse cargo é um cargo de provimento efetivo. Nós temos cargos efetivos e cargos em comissão. O efetivo é aquele que vai ser estabilizado. Ele vai conseguir a estabilidade no cargo. E para o provimento desse cargo é sempre concurso público. Qual é o dispositivo? Constituição Federal, artigo 37. Então é um concurso público. Redação dada pela lei 9669 de 2013. Essa lei, 9669 de 2013, acrescentou aqui no caput essas palavrinhas aqui. Avaliação psicológica e investigação social. Então isso aqui foi acrescido, está certo? Esses itens foram acrescidos pela lei de 2013. Professor, e aí? Por que essa lei acresceu esses dois dispositivos? É muito simples. Nós vamos falar sobre isso na aula. Eu já vou começar a falar sobre isso agora. Que a Politec, a Polícia Técnica também, é considerada uma força policial. Como é uma força policial de combater o crime, manter a estabilidade da sociedade e entre outros elementos mais. E o que acontece? O cara, para ingressar na carreira, tem que ser sujeito a uma investigação social, passar por uma avaliação psicológica. Então, todos os cargos, a partir de 2013, passam por uma avaliação psicológica e passam por uma investigação social. No sentido de quê? Já de transformar a Politec em uma força policial. Inclusive, tem uma emenda à Constituição Federal que está tratando disso, das forças policiais. E no texto da emenda constitucional, tem lá a perícia técnica como força policial. Bacana? Pode cair em concurso. Presta atenção. A redação aqui já está atualizada. Parágrafo único. O servidor aprovado em concurso público ingressará na classe A e nível 1 do seu cargo, independentemente da titulação. Bacana? Nós já estudamos isso aqui no passado. O que acontece? Gente, provimento inicial. Provimento inicial. Sempre classe A1. Professor, o cara já tem doutor, pós-doutor. Não interessa. Provimento inicial, o legislador assim quis, é classe A1. Classe A, promoção. 1, nível. Então, classe A1, ok? Sem exceção. Então, falamos do ingresso. Então, o ingresso, concurso público. E o concurso público, provas e títulos, avaliação psicológica, investigação social. Decorem isso. Vamos falar da jornada de trabalho. Os servidores de carreira dos profissionais de perícia oficial e identificação técnica, Politec, farão opções por uma das jornadas de trabalho disciplinadas da seguinte forma. Ou seja, a carreira, aqui é uma das poucas carreiras que tem esse privilégio, de quê? De você ter mais de uma opção. Por exemplo, perito oficial, 44 horas semanais ou 30 horas semanais. Papiloscopistas. Nós temos aí o técnico necrópsia e o perito criminal. 40 horas semanais ou 30 horas semanais. Então, é a jornada de trabalho. Professor, mas esse povo trabalha com o quê? Eles trabalham com escala de plantão. A gente vai falar de escala de plantão. Vamos lá. Ao optar por qualquer das jornadas de trabalho descritas no inciso 1 e 2, 30 ou 40 horas deste artigo, o servidor deverá declarar expressamente, de forma livre e consciente das responsabilidades administrativa e criminal, a compatibilidade da jornada de trabalho escolhida com eventual prestação de serviço em outra entidade pública no âmbito municipal, estadual ou federal. Ou seja, o que está falando aqui o parágrafo primeiro? Nós, não é nessa aula, mas nas aulas de direito administrativo e de outros estatutos, o professor explica muito isso, a Constituição Federal, ele colocou algumas hipóteses na qual você pode acumular o cargo público. Você pode acumular o cargo público. Você pode acumular dois cargos de professor, um técnico professor, a área da saúde, ou dois da área de saúde. Ou seja, tem alguns dispositivos claros sobre isso. Então, o que ele está falando aqui? Quando você optar a carga horária, você já tem que ter a consciência administrativa e criminal, porque você não pode ocultar a verdade, senão você vai ser responsabilizado por isso, de sua compatibilidade, sua possível compatibilidade em outros cargos, caso você ocupa dentro das hipóteses acumuláveis. Parágrafo segundo. A possibilidade do servidor mudar de sua opção. Ou seja, o cara está de 30, ele quer mudar para 40. Claro, você sempre tem que optar porque paga mais. Pense nisso. A possibilidade do servidor mudar sua opção por outra jornada de trabalho fica subordinada exclusivamente ao requerimento do interessado. Há necessidade da administração pública e há possibilidade financeira devendo-se atender o dispositivo na lei de responsabilidade fiscal. Então, está aqui para vocês, para você mudar de horário, tem que ter o quê? Requerimento do interessado, primeiro requisito. Segundo, a administração pública deseja isso, é vantagem para a administração pública e depois a terceira, que é a disponibilidade financeira, que é o dinheiro para pagar a conta. Está certo? Que é a lei de responsabilidade fiscal. Parágrafo terceiro. O que é o parágrafo terceiro? O parágrafo terceiro é um benefício. É um benefício que o legislador concedeu para aqueles que estudam. Olha só, o servidor universitário, atenção, questão de concurso, aqui é o servidor universitário. Nós temos diversas formas de estudar. É universitário, matriculado regulamente em curso diurno, diurno, exceptuando o que trabalha o regime de plantão. Somente será permitido o regime de trabalho 30 horas semanais, sendo facultado optar por uma das jornadas de trabalho a que ele se refere aos incisos 1 e 2 do artigo 12, após a comprovação da conclusão do nível superior. Então, o cara lá faz um curso de manhã. Se ele faz um curso de manhã, é um curso diurno, então ele vai optar por 30 horas. Isso por quê? Porque à tarde ele vai para o trampo, vai trabalhar. E depois que terminar o curso, o legislador vai falar, agora que você terminou o curso, que você não tem mais compromisso matutino, você pode escolher qual é a jornada de trabalho que você deseja 30 ou 40 horas. Artiguinho número 13. Os atuais servidores da carreira dos profissionais de perícia oficial, identificação técnica, deverão optar, no prazo máximo de 90 dias, por um dos regimes de jornada de trabalho, conforme estabelecidos os incisos 1 e 2 do artigo 12 dessa lei. Parou. Essa lei é de 2005. Em 2005, ele criou a carreira. Antes de 2005, todos os servidores que já estavam naquela época tinham outro regramento, uma outra legislação. O que o legislador fez? Falou o seguinte, olha, de hoje em diante, essa vai ser a regra dos servidores da Politec, da carreira da Politec. Então, vocês têm 90 dias para optar por uma das cargas horárias previstas no artigo 12, 30 ou 40 horas semanais. Então, está aí para vocês, bem claro. Expirado o prazo estabelecido no CAPT, que é 90 dias, sem manifestação expressa do servidor, este será enquadrado automaticamente na jornada de trabalho, de acordo com a necessidade da superintendência. Lembrando que não tem mais superintendência, agora é a diretoria geral. Os servidores que tratam o CAPT estão sujeitos ao disposto do artigo 2º e 3º do artigo 12. Bacana, não é? Três. Tchau. Obrigado.